Não tem um manual assim faça isso, faça aquilo, não mas eu acho que é você saber o que você está recebendo, sabe então tem alguns comportamentos que são danosos, a gente falou de alguns deles aqui, como por exemplo quando você começa a, por exemplo você fica muito interessado num assunto específico a resposta imediata de todas as redes sociais é começar a te alimentar com aquele assunto até você cansar pensa quando você procura um tênis na internet por exemplo, quantas semanas você fica recebendo propaganda de tênis agora projeta isso pra qualquer coisa que você pesquisar se você pesquisar no Google agora sobre a série Cowboy Bebop que vai sair vai aparecer em todas as suas redes sociais indicações do anime de outras coisas na Netflix pra você ver e tal então você vai ser bombardeado daquilo então é você entender isso e perceber que se você continuar clicando você vai estar dando feedback positivo de você quer continuar vendo aquilo continuar vendo aquilo e vai alimentar esse ciclo vicioso da sua câmera de eco que a gente está falando mas é mais tomar esses cuidados de não ficar viciado em redes sociais não achar que a realidade se limita aquilo que está na sua bolha isso é acho que é uma das coisas mais importantes e tomar esses cuidados pra você não entender a opiniões específicas ou principalmente extremas só porque é o que as pessoas estão falando mais ao seu redor que é